Hoje é 29 de setembro de 2017, agora são 9 horas e 48 minutos. Tô com a voz meio rouca, mas eu vou falar pra vocês que eu vou copiar um vídeo que esse rapaz que fala, é muito grave o que ele fala. Você não pode deixar comentário na página dele aí, não dá. Já tentei tudo. Então, eu resolvi copiar, porque o que ele fala é muito, muito grave, assim, muito grave mesmo. Então, eu tô usando esse meio pra poder fazer com que o filme se passe de novo, que as pessoas possam deixar uma crítica da sua opinião. Você não pode, no vídeo dele, você não pode. Já tentei tudo. Eu vou botar assim, abrir um pouco mais a página. Não tem marcado, você não pode, você não pode ter marcado, assim, ó. Tá limitado, você não pode deixar o comentário, entendeu? Você não pode ir. Então, eu resolvi fazer, sabe o quê? Eu vou piratar o vídeo, vai começar. Eu vou deixar ele falar, vocês ouçam bem o que ele vai falar, mas eu vou piratar mesmo, assim, porque o que ele fala é muito, muito, muito importante, assim, é muito grave mesmo, porque vocês precisam acordar. Prestem bem atenção no que ele vai falar. Prestem atenção. Ouça aí, ó. E aí, galera, beleza? Entrou a live aí. Me deem um minutinho, por favor, só pra eu poder compartilhar aqui, porque é muito... Não acredito que é muito grave, cara, o que eu vou falar. É muito sério. E nós precisamos urgentemente passar isso hoje para as pessoas que nos seguem. Bom, tô entrando aqui no meu YouTube, eu vou só compartilhar com o pessoal do Facebook, pra eles poderem acompanhar com a gente também. Por favor, tem um segundinho, tá? Eu compartilhei no meu perfil vídeo amarelo. Agora eu vou compartilhar no outro. É rápido, agora que a internet é boa, a gente consegue fazer isso, só repetir. Vai rolar, ele tá organizando o negócio dele. Vai rolar. Pois é, galera, a intervenção militar está mesmo acontecendo? Será? Vamos bater um papo. Me perdoem aí se eu não puder escrever ou responder, na verdade, as coisas que vocês comentarem. Porque é muito grave, galera. Então eu vou precisar de bastante concentração aqui pra mostrar tudo pra vocês. Bom, depois vocês vão compartilhando aí pro pessoal poder assistir. Eu já compartilhei aqui no meu perfil, que era importante pra o pessoal poder entender mais ou menos o que que tá acontecendo. Bom, é o seguinte, estou eu aí, analisando a situação esses dias, e eu tenho visto aí muitos intervencionistas, né, soltando até foguete aí. Intervenção já tá acontecendo, porque eu fui numa reunião não sei aonde, porque a maçonaria, porque eu não sei quem, porque general isso, general aquilo. Vou dizer um negócio pra vocês. Quem me conhece há cinco anos, que é de quando eu comecei essa luta patriótica, e nem sei porquê, cara, porque me tocou tanto tempo, tanto dinheiro, tanta saúde, tanta instituição de saco, tanta borrinhamento, que só Deus sabe. Mas eu encarei, pelo amor à minha pátria, sempre fui muito patriota. Sempre amei na escola que eu estudei, no meu ginásio, eu tinha, todos os dias de manhã a gente estendia a bandeira, a gente cantava no nacional, a gente esperava o professor em pé, até que ele desse a ordem da gente sentar, usávamos o uniforme, tinha respeito, tinha educação, e devo a isso a minha formação. E gostaria muito que as crianças de hoje tivessem 10% do que eu tive no passado. Então o caso é muito sério, então quem me conhece há cinco anos sabe que eu nunca brinquei, nunca fiz alarde de nada, nunca fiz um sensacionalismo, muito pelo contrário, sempre fui muito consciente, apesar de ser muito emocional, tenho até vergonha de assistir alguns vídeos que passaram meus, mas eu nunca brinquei com as pessoas que me seguem, nunca brinquei com o meu país, e muito menos com essa instituição, que hoje é a única respeitada no Brasil, chama-se Exército Brasileiro. Mas eu estou aqui hoje com aval, porque eu tenho carteirinha para estar aqui hoje, porque se você falar para mim quem é você, aplauso para cobrar alguma coisa do Exército Brasileiro, eu vou dizer quem sou eu e quem somos nós, muitos de nós que estão nessa luta patriótica. Nós somos as pessoas, as únicas no país, que defendemos de fato a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, que são os braços auxiliares das forças armadas. Nós defendemos as forças armadas até os dentes, tem gente que passa até do limite. uma coisa que eu não sou e não me bota. Nunca fui e nunca vou ser, porque eu não sou criança, não sou infantil, não sou moleque, e sei muito bem que nas forças armadas também há corrupção, também há coisa errada. E que espero em Deus que a faxina seja de fato geral, para limpar tudo das nossas forças armadas, passando pelos políticos, pelas instituições, pelas corporações, por tudo, passar uma faxina horror nesse país. Muito sério o que eu vou falar aqui agora. Eu gostaria que algum comandante, algum general, algum coronel, ou quem for, quem for responsável pelo site do Exército Brasileiro, porque deve ter algum responsável. O site do Exército Brasileiro tem revistas, tem resenhas, que vão para mais de 2 milhões de pessoas, e as coisas que estamos vendo lá ultimamente, ou melhor, desde sempre, é de arrepiar cabelo em ovo. É de arrepiar cabelo em ovo. Nós temos uma revista inteira comunista dentro do site do Exército Brasileiro. E eu vou citar para vocês, deixa eu colocar aqui, porque eu coloquei aqui no... Isso, é super grave. ...o que tinha esse mil aí, ponto BR. Então, o site é o seguinte, www.ebdeexercitobrasileiro.militarmil.br. Tá bom? Vocês entrem no site, vai em resenhas, e aí você vai achar lá no dia 26 de setembro. A capa é até meio feinha, não é muito bem feita não, mas você clica ali nessa página, que vai abrir isso daqui, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho... Ah, tá aqui, aqui dá para fazer. Tá? Vou colocar um zoom aqui na tela. Eu vou mostrar para vocês o que vocês vão encontrar. Dá para eu virar essa câmera? Dá, né? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, até melhor, né? Estou com a página aberta aqui, ó. Essa é a página. Tá? eb.mil.br, Exército Brasileiro. Aqui estão as resenhas, né? Você clica aqui em resenhas, vai aparecer aqui. Esse jornal do dia 26 de setembro de 2017, quando você clica nele, aparece aqui, e você vai aqui na página. Eu coloquei zoom, só para vocês poderem ver. Quem está aqui? Nisango Anais. E olha o que ele fala aqui. A sociedade civil faz bem em rosnar para o fantasma da intervenção militar. Ditadura nunca mais. Isso está escrito na revista oficial do Exército Brasileiro. E eu vou falar mais. Eu anotei aqui, ó. Tudo anotadinho aqui. Nós temos nessa revista, no site do Edeu, o site oficial, tá? Desse jornal do dia 26 de nove. Matéria do jornal O Globo, que adora falar bem das Forças Armadas, da Cleide Carvalho, que também é do Globo, do Laerte Rimoli, Raerte Rimoli, que é presidente da EBC, da EBC Empresa Brasil de Comunicação, que é uma controladora da internet, que foi criada, ele foi indicado pelo Cunha, ele foi indicado pelo Cunha, nomeou diretores envolvidos em escândalos. Esse fulano aqui, ó, esse tal de Laerte. Daniel Buarque, tudo isso que eu tô falando pra vocês, estão escrevendo com autorização sabadeus, de quem? No site oficial das Forças Armadas Brasileiras. E aí, vem o senhor Nizango Anais, que não precisa de, né, de maiores apresentações, ele fala contra a intervenção e chama o período militar de ditadura, e pasmem, dentro do site do Exército Brasileiro, nas resenhas, na revista do dia 26 do nove. E se vocês forem nas outras revistas, você vai ver o mesmo. Só matérias esquerdistas malditas dentro do site do Exército Brasileiro. E alguém tem que responder por isso. Alguém tem que responder por isso. É muito grave essa situação. Porque você não vê no site do Exército Brasileiro nenhuma matéria sequer falando desse movimento que não para de crescer, que é um movimento intervencionista. Quando falam alguma coisa, é pra nos chamar de translocados. Você não vê uma matéria sobre o Jair Bolsonaro ou qualquer outro de direita que esteja defendendo a bandeira aí da família, de Deus, Padre e Família. Não vê. Não vê. Jamais você vai ver porque está totalmente contaminado pela esquerda. Eu quero saber, como defensor das Forças Armadas que sou, eu quero saber quem é o lixo que autoriza esse tipo de coisa. Com todo respeito, a instituição. porque eu não posso acreditar que uma instituição como o Exército Brasileiro está autorizando isso conscientemente nas suas páginas oficiais. E aí? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso pra falar que eu estou errado, que eu estou atacando a instituição? Eu não estou atacando a instituição, eu estou cobrando porque eu tenho direito de cobrar. Ninguém como eu tem o direito de cobrar do Exército Brasileiro essa situação porque eu passei três constrangimentos terríveis de ser algemado, de ser levado pra sala, tirado de dentro de voo porque defendo as Forças Armadas Brasileiras. Então eu tenho direito, vocês vão me desculpar. Não quero ser arrogante, não quero ser nada que não seja apenas eu. Só que eu falo aqui em nome de vários intervencionistas que já perderam família, perderam emprego, perderam muitas coisas, perderam saúde pra defender o Exército Brasileiro, pra gente chegar no site oficial do Exército Brasileiro e ver uma situação canalha dessa. E aí a instituição está funcionando, e aí quer dizer que está tendo uma intervenção realmente, sendo que essa intervenção começou quando, que eu não sei. Porque ontem mesmo, ontem mesmo em São Paulo foi leiloado as hidrelétricas da CEMIG, e quem comprou as hidrelétricas, grupos chineses, será que esse dinheiro veio da China de verdade, de fato? ou é dinheiro sujo que saiu do Brasil e está voltando agora, como em todos os outros casos que aconteceram? E será que não tem inteligência do Exército, da Polícia Federal, não tem ninguém pra ver essa situação, pra nos alertar, pra cancelar um leilão desse, pra acabar com essa putaria? Não tem ninguém, absolutamente ninguém. E agora parece que a situação se inverteu, né? Pelo menos pelas declarações, as últimas declarações aí, de alguns generais, alguns comandantes, algumas pessoas que vieram pra mídia falar, é o Exército que está pedindo pro povo uma intervenção. Não é mais o povo que está pedindo pro Exército, não. Porque já que o povo não saiu pra rua, está o Exército, como tudo no Brasil, os valores estão impetidos, está o Exército falando olha, precisamos do povo na rua, porque se não tiver povo na rua, a gente não pode fazer nada. E o povo em casa, e o povo na mesma putaria, na mesma merda, aceitando, aceitando, aceitando e aceitando, é o povo do aceita. Complicado. Se nós, que defendemos as Forças Armadas, da maneira que defendemos, que colocamos a nossa cara a tapa, que somos ameaçados, atacados, não podemos ter a resposta, quem vai ter? Quem é que vai ter? Eu gostaria que esse vídeo fosse compartilhado aos milhões, pra que chegasse aos comandantes do Exército, aos generais, a quem fosse responsável por esse maldito site que está no ar. Esse aqui não é o site, pra mim não é o site do Exército Brasileiro. Pra mim, isso aqui não é o site do Exército Brasileiro. Não representa o que eu acredito que o Exército Brasileiro seja, a não ser que eu esteja enganado. Aí eu vou ter que deitar a cabeça pra filhos da puta como o Nando Moura, que nos xingou essa semana de idiotas, e pra outros tantos filhos da puta aí, que cansaram de chacotear a gente nos protestos onde nós participamos. aí eu vou ter que bater a cabeça pra eles, é isso mesmo, produção? Eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta. Eu quero saber quem que autoriza essas malditas matérias esquerdistas, esses malditos esquerdistas, demonocratas, escreverem no site do Exército Brasileiro. Ah, eu quero. Eu quero mesmo. Eu quero mesmo. Vocês vão me desculpar. Mas como eu já falei, eu repito. Eu tenho credencial pra pedir isso. Eu tenho credencial. Passar o que eu passei, só Deus sabe o que eu passei. E continuo passando. E não vou aceitar calado que essa putaria permaneça assim. E repito, hein, com todo o respeito às Forças Armadas. Todo o respeito às Forças Armadas. Mas eu não sou lambebotas. Vocês vão me desculpar. Quem quer lambebota que vai pro inferno. Porque a situação é muito grave. São pessoas que estão morrendo, milhares de pessoas que estão morrendo diariamente no nosso país por conta dessa mazela. E quando eu ouço alguém falar, vem falar, ah, mas a honra do Exército está ferida porque a população criticou o Exército. A população foi contra o Exército. A população, na época de Cristo, foi contra o Exército. E nem por isso Cristo abandonou o seu objetivo, o seu ofício. Quando Cristo estava no Monte das Oliveiras ajoelhado, chorando, pedindo pra Deus que afastasse o cálice, ele não pensou nele, ele pensou no povo dele. E ele enfrentou o que ele sabia que ia enfrentar. Vamos parar com essa viadagem do caralho. Porra, puta que pariu, velho. Agora a gente fica entrando em hangout aí, a intervenção está acontecendo. Está acontecendo aonde, caralho? Já não sei desses idiotas que ficaram esse tempo todo enganando a gente, se sitiaram Brasília várias vezes, prenderam a Dilma, assassinaram a Dilma, se mataram a Dilma. Tanta mentira que foi criada pra nos enganar. Será que não basta? Será que não chega? Tudo tem limite. Nós temos que respeitar a família dessas pessoas que estão morrendo por conta desses bandidos do poder? Milhares de pessoas assassinadas, morrendo em estradas mal conservadas, morrendo por falta de tratamento médico, por falta de remédios, de doenças simples, tratáveis, perdendo emprego, perdendo empresa, perdendo a vida. Agora vem putas regateiras, como essa vagabunda dessa Carla Zambelli. Vim falar em voto impresso. Voto impresso, caralho! Voto impresso, não é hora de pedir voto impresso, é hora de pedir uma intervenção nessa porra! É hora de acabar com essa putaria! É hora de dar o basta geral! Covardes! Povo covarde! Fulgados! Só sabe enfiar a porra na hashtag que você me representa! Criei vergonha na cara! Me exaltei mais do que eu queria. Vocês vão me desculpar, mas é isso que eu tinha para falar. Dia 12 de outubro, a marcha da família cristã que nós vamos estar nas ruas. Eu estou indo para o Brasil, podem ter certeza. Nós vamos estar na rua, cobrando, cobrando do exército que ele haja e que ele faça parte dele. É o ofício dele defender a nação, defender as nossas fronteiras, prender esses criminosos de crime de lesa pátria e fazer valer o tribunal militar para esses canalhas, esses filhos umas putas que destruíram a nossa nação. Basta você escolher. Isso aqui é o quê? Ficar nessa merda ou mudar essa porra desse país? Vai ficar continuando aí na internet com mimimi ou vai resolver agir? Se o povo não agir, ou melhor, se o povo não reagir, não levantar e o exército não agir, as lágrimas no Brasil vão ser de sangue. De qualquer forma, a situação não vai ser brincadeira. mas as marchas no Brasil, as marchas não perdão, as lágrimas serão de sangue. E os culpados vão ser vocês que se calaram porque quem cala já sabe que progresso. Quem cala consente. A omissão é culpa. Se vocês estão vendo o que está acontecendo no nosso país e continuam com a porra da bunda suja no sofá, é um problema de vocês porque a mão de Deus uma hora vai pensar. Ah, como vai? Tá ok? Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Desculpa eu não ter lido nenhum comentário porque eu estou num estresse aqui que não está valendo a pena. Tá? Fiquem com Deus e espero que vocês acordem. Como eu sempre falo, força, fé, coragem, determinação. O Brasil é nosso. Reage, Brasil. Olha lá, eu peratei esse filme porque não vai ser visto. Porque o que ele fala, a Globo não quer passar. e você pode ver aqui que você não pode deixar comentário. Não tem como. Tá vendo? Não tem como. Você pode acrescentar, não tem como. Resolvi fazer esse vídeo porque é muito grave o que o cara fala. Sabazinho?